Dois jatos de combate da Turquia derrubaram um avião militar russo perto da fronteira com a Síria. O governo turco acusa a aeronave, um Su-24, de ter violado o espaço aéreo do país. E garantiu ter alertado os pilotos antes do abatimento. O Ministério da Defesa russo nega a acusação, diz que pode provar que o avião estava sobre a Síria durante todo o voo. Os dois pilotos conseguiram ejetar. Um deles estaria nas mãos das forças turcas no norte da Síria. A Rússia tem bombardeado extremistas islâmicos na região.